Deus mandou te falar essa palavra hoje, abre o teu coração e escute a resposta de Deus pra tua vida. Você não chegou aqui em vão? Falei pra mim, você não chegou aqui em vão não, você não chegou aqui por acaso não. Deus fala assim pra você, já cuidei, eu já fui na frente, eu já organizei aquilo que está te trazendo preocupação aqui no teu coração. E eu sei de tudo e Deus fala assim pra você, eu sei de tudo filha, eu sei de tudo filha, não se preocupe, acalma o teu coração, tira essa tristeza, tira essa angústia, tira essa preocupação. Deus falava pra mim que tem pessoas com o coração tão preocupado que não consegue às vezes nem respirar, Deus fala assim pra você, pode respirar. Respira, respira, porque eu cuidei, eu já cuidei de tudo, eu já organizei e eu vou te surpreender que você está preocupando teu coração, é tua vida financeira. Queridos, você vem até aqui porque Deus quer falar com você. Deus falava assim pra mim, eu vou conversar com meu filho hoje, eu vou conversar com a minha filha hoje. Hoje, hoje eu vou trazer esperança para o coração, hoje eu vou trazer força para o coração, hoje eu vou trazer projetos para o coração. E você veio até aqui porque Deus já tinha o teu nome marcado, nesse dia. Deus fala assim pra você, eu cuidei e você sabe do que eu estou falando, porque você entregou nas mãos de Deus, porque você colocou nas mãos de Deus. Deus fala assim, eu já cuidei e eu já organizei o que está preocupando teu coração, é tua vida sentimental, o que está preocupando teu coração? É a tua vida financeira? É a tua saúde? Deus fala pra você assim, respira, respira filho, respira filha. Deus está falando com você, Deus segura nas tuas mãos, porque Deus mostra alguém que parece que não consegue nem respirar. Porque é tantas coisas, a tua vida financeira virou uma bola de neve, você não consegue respirar. Você olha aí para o teu casamento, você fala que cada dia é pior, cada dia eu estou mais triste, cada dia parece que as coisas não estão dando certo, que eu não consigo nem respirar, parece que qualquer momento vai me dar uma coisa no coração, que eu não consigo respirar. Deus fala, respira, confia, eu cuidei, eu organizei tudo, o que era para ser vergonha, o que era para ser decepção, o que era para ser frustração, o que era para ser um fim da história, eu cuidei com detalhes. Namás, ui namás, ui namanai. Vão olhar para essa casa, vão olhar para essa família, vão olhar para a tua história, vão olhar para a tua vida, e vão saber que ali alguém foi socorrido por Deus, que ali alguém recebeu uma grande bênção de Deus, que ali aconteceu um grande milagre, que ali parecia que não tinha mais gente que mais esteve. A tua história vai servir de testemunho para muitos se levantar. Deus fala, estou enviando socorro, já estou falando no coração de alguém, já estou agindo lá naquele lugar, já estou mandando socorro para este lugar, levanta tua cabeça, respira, tira essa preocupação do coração, porque eu não vou deixar você ser envergonhado, não vou deixar você ser envergonhada, eu não vou deixar você ser frustrado. Ô Espírito Santo de Deus, onde você está, vai respirando e sentindo a presença de Deus. Vai respirando hoje, você vai dormir tranquilo, porque Deus está falando com você. Não, não, não vai passar vergonha não, queridos. A palavra de Deus fala é que uma mulher estava ali passando por uma situação, ela e o filho dela. Ela ficou viúva e agora veio uma situação muito terrível naquele lugar, veio uma seca e ela estava ali, mas sem alimento. Ela e o filho dela só tinham agora um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela e era a última refeição deles. Não tinha esperança para o futuro, não. Não tinha, não, não tinha projeto para o futuro, não tinha sonho. Mas Deus tinha sonho, Deus tinha projeto. Deus falou lá no coração de um profeta, falou no coração de Elis, você vai visitar este lugar, este endereço. Lá eu tenho algo para você. Lá tem uma viúva e ela vai te sustentar naquele lugar. A viúva não tinha nem para ela. Mas Deus sabia o futuro, que ela ia ter muito. Deus sabia da providência que ele ia mandar para aquele lugar. E Elis, sem saber de nada, foi para aquele lugar. Chegando lá, ele viu uma mulher catando graveto. E ele falou para ela assim, traga um pouco de água para mim. Quando ela foi buscar a água, ele falou também, traz pão. Queridos, ela se sentiu ali naquele momento humilhada. Se sentiu ali, sem poder ajudar alguém. Sem poder falar algo para alguém. Sem poder falar, tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou te dar alimento. Ela não tinha nada. Talvez você está aí falando, Cida, se alguém chegar na minha casa hoje, eu não tenho, Cida, nada para oferecer. Cida, eu não tenho. Eu não tenho nada. Você tem falado isso para Deus, Deus? Quem olha para o meu casamento, eu não tenho nada para oferecer. O que eu vou falar sobre um amor? O que eu vou falar sobre uma vida sentimental? Se alguém olha para a minha vida financeira, eu não tenho nada para falar. Que Deus prospera, porque olha a minha vida onde está. Se alguém olha para a minha vida espiritual, eu não tenho nada para falar. Que Deus faz na vida de alguém, porque a minha vida está em fracasso. Mas Deus fala assim, você vai ter muito testemunho, filho, para contar. Você vai ter muita vitória para contar. Eu já preparei tudo, já organizei tudo. E a palavra de Deus fala que, quando ela falou isso, Elias profetizou sobre a vida dela. Ele falou assim, você vai, prepare para mim primeiro. E o milagre vai acontecer. Não vai faltar, não. Não vai faltar mais. Deus fala assim, não vai faltar mais, filho. Confia. Acalma teu coração. Vai acontecer um grande milagre aí na tua vida. Não vai faltar saúde mais. Não vai faltar vida financeira mais. Não vai faltar mais cura. Não vai faltar mais aí dentro da casa. Eu sou teu pastor. Amashui namanai. Sou nosso Deus. Eu sou teu pastor. E eu cuido de cada detalhe na tua vida. Não terá vergonha. Não terá humilhação. Não, 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 não. Não vai ter, não. Por mais que você se sente só neste lugar. Você está olhando este momento aí para o teu casamento. E você fala, parece que é o fim. Você está olhando aí para a tua vida financeira. Você fala, eu nem sei o que vai ser de mim amanhã. Você está olhando aí para a tua vida espiritual. Você fala, não tenho mais força. Mas Deus fala, estou entrando com grande providência na tua vida. Estou entrando com um grande milagre na tua vida. E aquela mulher ouvindo o profeta falar. Eu quero que você escute da minha boca hoje. Deus vai mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo. Ele tem o poder. Deus vai mudar a tua história nessa cidade. Ele tem o poder. Amashui namanai. A humilhação vai ficar para trás. O abandono vai ficar para trás. A solidão vai ficar para trás. As migalhas vão ficar para trás. O desemprego vai ficar para trás. As dívidas vão ficar para trás. As humilhações vão ficar para trás. A tua casa vai ser uma casa de testemunho de cura. A tua casa vai ser um testemunho de vida financeira. A tua casa vai ser testemunho de uma vida sentimental, abençoada, de uma forma abençoada. A tua casa vai ser um testemunho de um ministério abençoado. Todos vão saber nessa cidade que Deus visitou a tua vida, a tua história. E aquela mulher criou naquela palavra. Voltou para dentro. Preparou para ele. E trouxe para ele o pão. E ele se alimentou. E ela também. E a Bíblia fala que nunca mais faltou farinha na panela. Nunca mais faltou azeite naquela casa. Nunca mais faltou a bênção daquela casa. Nunca mais faltou a vitória naquela casa. Nunca mais. Hoje eu quero falar algo para você. Nunca mais. Vai faltar cura dentro da sua casa. Vai ter saúde. Ninguém vai olhar para a tua casa. Ninguém vai olhar para a tua história. Para a tua vida. Porque Deus me mostra que muito espaço na frente da tua casa. Que muito espaço aí. Onde você está. E vê você como uma pessoa que não tem vida espiritual. Que não tem vida financeira. Que não é feliz no casamento. Na machu e na manai. Vamos saber que ali existe a presença de Deus. Vamos saber que ali existe alguém que foi curado. Que ali existe alguém que foi restaurado. Que ali existe alguém que foi sim visitado por Deus. Vai recebendo a presença de Deus no lugar. Vai recebendo Deus falando. Eu envio socorro. De onde você menos imagina. Eu toco no coração de quem pode. De alguém vai chegar aí. Vai te dar uma grande bênção. Se não tiver ninguém na terra. Eu envio o anjo do céu. E eu seguro as tuas mãos. E eu faço um milagre. Se os homens não fazerem. Eu te ajudo. Se os homens não estender as mãos. Eu te ajudo. Se o homem não molestou o coração. Eu molesto o coração dele. Sinto o presente de Deus. Vai repreendendo o Pai. Vai repreendendo o Senhor. Todo impedimento. Vai repreendendo a inveja. Vai repreendendo tudo mal contra essa casa. Contra essa pessoa que está aqui. Contra essa família. Deus me mostra famílias assistindo esse vídeo. Vocês sabem que é vocês. Estão neste momento. Famílias assistindo essa pregação. Deus fala. Eu estou vendo cada um de vocês aí. Eu estou visitando o Pai. Estou visitando a mãe. Estou visitando os filhos. Grande milagre é ter nossa casa. E a Bíblia fala que ela foi. Preparou. Queridos. Tinha que ter fé. Tinha que acreditar. Eu quero falar para você. Você está olhando aí. E você está me ouvindo. Mas você está vendo as dívidas. Você está vendo. Que não tem jeito. Você está vendo a humilhação. Mas precisa ter fé. Neste momento. Precisa ter fé. Você está olhando o teu casamento. Você fala. Parece que vai acabar. Não tem mais jeito. Eu não recebo nenhuma palavra de carinho. É só humilhação. E você está aqui mulher. Você está aqui homem ouvindo essa palavra. Talvez já foi embora. Já levou as malas. Tudo. Mas você está aí com o coração cheio de esperança. Você fala assim. Eu já desisti do meu ministério. Já desisti do meu chamado. Eu não vejo nada. Mas como aquela mulher. Ela só via um pouquinho de farinha ali. Ainda é fazer. Dá para o profeta. Ela só via um pouquinho ali de azeite. Mas ela ia fazer para o profeta. No coração dela. Era o fim. Mas ela fez. Crendo. Eu acredito que ela estava ali. Fazendo aquele pão. Que ela estava ali preparando para ele. E ela querendo o coração. Crendo. Não vai acabar. Eu acredito na voz do homem de Deus. Eu acredito em Deus. E hoje Deus fala para você. Levanta a tua cabeça. Acredita na minha voz. Oh Anuia. Acredita na minha voz. Vou abrir a porta sim. Acredita na minha voz. Acredita na minha voz. Eu vou sim abrir essa porta. Eu vou sim mudar essa história na vida financeira. Este é o tempo. Este é a hora. De eu mudar a tua história. Este é o tempo. De eu multiplicar dentro da tua casa. Este é o tempo. De eu te levantar. Este é o tempo. De eu te usar. Oh Espírito Santo de Deus. Este é o tempo. De eu te levar para mais longe. Este é o tempo. Do teu nome ser soprado. Este é o tempo. Com o pouquinho. Com o pouquinho. Você sendo fiel. Eu vou te levar para mais longe. Com o pouquinho. Você sendo fiel. Eu vou anunciar a tua vitória. Com o pouquinho. Sendo fiel. Filho. Filha. Eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Como eu fiz na vida daquela mulher. Eu sinto a presença de Deus. E isso é espiritual. Queridos. Eu quero ler para você. Que está em 1ª Reis 17. Nós vamos ler no 13. E Elias disse. Não temas. Vai. Faz conforme a tua palavra. Porém. Faz dele primeiro para mim. Um bolo. Porque traz. E traz-o para mim. Depois farás para ti para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. O Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o fim. Até o dia em que o Senhor lhe der chuva sobre o lugar. E ela foi. Fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela. Ele e a sua. E a sua casa. Muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor. Que lhe falara pelo ministério de Elias. Faz assim que eu toque. Vamos orar por você neste momento. E profete-se na presença de Deus. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu apresento essa pessoa Senhor agora. Pai amado visita a casa dela. Visita a família dela. Visita meu Pai amado a vida financeira. Visita meu Pai a vida espiritual. Visita meu Pai o casamento. Visita meu Deus. Em nome de Jesus. Vai prosperando de uma maneira tão grande. Vai meu Pai amado curando de uma maneira tão grande e sobrenatural. Vai mudando a história da vida sentimental de uma maneira tão sobrenatural. Vai meu Pai em nome de Jesus mudando. Vai Senhor fazendo um milagre. Vai libertando. Vai expulsando tudo o mal. Vai quebrando as correntes. Vai Senhor em nome de Jesus Pai querido. Vai levantando esse ombro a essa mulher. Que está na humilhação. Vai honrando aí nessa cidade. Vai honrando dentro dessa casa. Vai honrando dentro desse país. Vai honrando esse ministério. Vai honrando dentro dessa família. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado. Anuncia o nome dela na terra. Anuncia o nome dela nesse país. Anuncia o nome dela. Saiu desse bairro. Anuncia o nome dela. Pai amado. Anuncia o nome dela como alguém que foi curado. Anuncia o nome dela como alguém que foi restaurado em financeira. Anuncia o nome dela como alguém que foi, meu Pai amado, restaurado na vida sentimental. anuncie o nome dela, sopra, sopra, Deus, sopra, levanta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, crie-se com Deus, crie nessa palavra, se você não escuta o nosso, escreva para as notificações, deixe comentários que você crê nessa palavra.